Olá, mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, nós vamos fazer escondidinho de frango. Os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje são 5 batatas médias, duas colheres de margarina, duas colheres de leite em pó, duas colheres de cheiro verde, cebolinha e salsa, tá gente? Milho verde a gosto, tá? Se você quiser, você coloca, é opcional o milho verde, tá? Coloral também é opcional, tá? Para colocar no frango, para ficar mais corado, é opcional também. Esse ingrediente também é opcional, olha, orégano e alecrim, pimenta em pó, queijo ralado. O queijo, gente, pode ser o parmesan ou então mussarela. Qualquer um dos dois ralado, tá? 200 ml de leite, 300 gramas de frango desfiado. E aqui, gente, é um molho que nós fizemos, olha, em vídeos anteriores, já tem lá, vocês dão uma olhadinha, já tem vídeos lá ensinando a fazer esse molho, tá? É um molho de massa de tomate, com cebola, pimentão, picados, tá? Tamanho bem pequeno, olha, tá? Então, já temos postado esse molho. Então, nós vamos fazer. Eu só quero explicar para vocês que essa receita, dependendo da região que você mora, ela não é usada com batata, não. Eles usam aipim. O aipim também é conhecido como mandioquinha, como macaxeira, dependendo do lugar onde você mora, tá? Então, é substituído a batata por esse outro ingrediente. E o frango também, gente, chama escondidinho de frango. Mas tem lugares que colocam carne, aí chama escondidinho de carne, tá? Então, eu falo para vocês uma receita, eu dou a base. Depois vocês podem substituir por qualquer outro ingrediente que vocês gostarem, tá? Pode tirar ou acrescentar. Então, gente, nós cozinhamos a batata em água e sal, tá? Como se fosse fazer um purê de batata. Depois, com garfo mesmo, olha, nós amassamos a batata, olha. Aí, agora, nós vamos misturando os ingredientes aos poucos, tá? Sempre mexendo, tá? Já amassamos bem com garfo, olha. Se você tiver espremedor, você pode usar espremedor. Mas com garfo também é a mesma coisa, que ela ficou cozidinha. Você não pode cozinhar muita batata, não, senão vira sopa, tá, gente? Nós não vamos fazer sopa. Isso daqui é o ponto de purê de batata, tá? Então, nós vamos, primeiramente, vamos despejar o leite, tá? O copo com 200 ml de leite, tá? E vamos mexendo devagar, tá? Vamos acrescentando os ingredientes. Aí, gente, nós misturamos aqui o leite na batata que já estava cozida. Agora, nós vamos acrescentar o leite em pó, tá? Duas colheres de leite em pó, sempre mexendo, ó. E vamos acrescentar agora duas colheres de manteiga. Nessa receita, a manteiga vai substituir o ovo, tá? Não precisa de colocar o ovo, não. Agora, nós vamos levar ao fogo, pra poder derreter a manteiga, tá? Ficar uma mistura bem homogênea. E outra coisa, gente, toda vez que vocês for usar o forno, vocês ligam 10 minutos antes. Essa receita, ela vai ao forno, tá? Depois que nós fizemos esse creme aqui, ó, nós vamos fazer em camadas na tigela, ela vai ao forno. Então, nós ligamos o forno e vamos ligar o fogo pra fazer o creme. Tá, gente? No fogo baixo. Nós vamos mexendo aqui, ó. Pra ficar um creme bem lisinho, bem suave. Você prova com a outra colher, como eu já expliquei, uma colher limpa. Você prova, vê se o tempero está bom. Ficou pouco tempo aqui, tá, gente? Que a batata estava cozida. Ficou só uns 5 minutos aqui. É o tempo suficiente pra derreter a manteiga, tá? Agora nós apagamos o fogo e o forno continua ligado na temperatura média, 180 graus, tá? Primeiramente, gente, olha aqui. Se você gostar de milho, falei pra vocês, opcional, né? Aí vocês colocam a quantidade que quiser, tá? Pode colocar a ervilha também. E não precisa levar ao fogo porque o molho já está pronto. Nós estamos só acrescentando opcional também, olha, chivete, tá? E um pouquinho só, gente, pimenta-do-reino, tá? Pra ficar um gostinho bom, ó. Só um pouquinho, olha. Uma pitada, olha. De pimenta-do-reino, tá? Então, gente, vamos colocar só um pouquinho de colorau, tá? Isso aqui se chama colorau. Colorau é conhecido também como alçafrão, alçafrão da terra. Cada lugar é chamado de um nome, tá? Eu gosto de colocar assim porque tem um sabor delicioso no frango, tá? Não precisa de untar a forma. Nós vamos fazer em camadas, tá? Nós vamos fazer a primeira camada de batata. Ó. Tá vendo, gente? Agora nós vamos colocar a segunda camada, o frango. A receita chama escondidinho de frango. Mas você não vai esconder ele, não. Põe bastante, tá, gente? Porque fica gostoso colocar muito. Não é porque chama escondidinho de frango que você vai colocar pouco frango, não. Tá? E agora nós vamos colocar aqui o molho. Então, gente, a segunda camada nós colocamos o frango e a terceira o molho. Já tem três camadas. Agora nós vamos colocar por cima a camada de batata. Agora, gente, nós vamos polvilhar com queijo. E mais uma vez, eu quero lembrar vocês que eu estou somente no YouTube, tá, gente? O único lugar que vocês podem me encontrar é só no YouTube. o meu tempo é muito corrido. Eu não posso assumir mais compromissos. Agora nós colocamos aqui, olha, uma pitada de orégano. Que dá um sabor muito gostoso na nossa torta de escondidinho de frango. e alecrim. Uma pitada de alecrim. Isso também é opcional, tá, gente? Então, agora nós vamos levar ao forno a nossa torta de escondidinho de frango, tá, gente? Vamos deixar uns 15 minutos, mais ou menos, só para ela gratinar, tá? Então, gente, está pronto a nossa torta que aqui nós chamamos escondidinho de frango. Muito gostosa. Então, cheirinho bom, gente. Agora nós vamos partir. Então, gente, essa foi a nossa sugestão de hoje, escondidinho de frango. E uma sugestão de acompanhamento é o arroz branco com batata palha. Tá, gente? Muito gostoso. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço para vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também para vocês se inscreverem porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.